Eu adoro essa música São 37 dólares Incrível Vocês viram o cadê Minha causa ontem Que linda Que linda Que linda Instruções chegando da central Aqui diz pra achar Tudo que for estranho e destruir Vamos saber exatamente Como chegar nas instruções Mas, parceiro, temos a fechadura de um pulou Precisamos de um macarrão dois pulou Macarrão dois pulou e da jato Toma aqui, meu A minha de queijo A minha de queijo Se liga aí, perto chegando Prontinho, senhor Galera, olha só que eu me cura esse aqui Estou de olho em você Nossa, eu tô me sentindo tão bem Que eu posso ficar horas cantando essa música Cinco horas depois Meu Deus, eu adoro essa música Tchau, tchau, tchau